Fala aí rapaziada, tudo tranquilo? Aqui pra mais um vídeo de PES 2019, o nosso Rumo a Estrelato E hoje mano, hoje o vídeo é o vídeo mais importante de toda a história desse Rumo a Estrelato né Pra quem me acompanha desde o primeiro episódio ou quem acompanha há pouco tempo mas tá assistindo os episódios lá atrás Tá começando a assistir a série certinho, tá ligado no que eu tô falando, entende o que tá acontecendo aqui A importância desse episódio mano, chegamos na final da UEFA Champions League É a nossa primeira final de UEFA Champions League na carreira de Nando Costa Nando Costa, esse jogador começou sua carreira lá no Havaí, né, lá começou no Brasil, do Havaí Ficou apenas pouco tempo, ficou pouco conhecido no Brasil, foi pra China ali ganhar um dinheiro né mano Dar uma evoluída rápida na carreira porque a China é um lugar onde você aumenta o seu overall muito rápido E foi isso, a tática que a gente usou pra poder dar essa evolução toda na carreira de Nando Costa Fomos pra China, da China voltei pro Santos, do Santos pra Europa, fui pra Europa no ano 2 certo Voltei pro Brasil, pro Flamengo, voltei pra Europa de novo e agora estamos aqui com apenas 23 anos, 22 anos Mano, vamos jogar a nossa primeira final de UEFA Champions League com a camisa de um clube que eu sempre torci mano Um clube que eu sempre fui torcedor é o Manchester United mano, nossa senhora mano, meu Deus do céu rapaziada Chegamos molecada, chegamos no nosso objetivo final que é ser campeão, quer dizer, ser campeão eu não sei Mas que a gente vai disputar a final, a gente vai, então, e cara, eu não vou deixar passar, eu não vou deixar passar essa final Eu vou fazer o jogo mais importante da minha vida aqui agora E vamos mano, vamos fazer a final da Champions League contra o Shakhtar Mano, era pra ter caído o Borussia do outro lado E pra quem acompanha os outros episódios sabe a importância que o Borussia tem na nossa vida O Borussia foi o primeiro time que eu vim pra Europa né, eu vim pra Europa pra jogar no Borussia Não deu certo, voltei pro Brasil emprestado, o Borussia não me quis lá Me emprestou pro Flamengo, depois eu voltei do Flamengo pro Borussia E o Borussia me vendeu pra aqui, pro Manchester United mano Então a gente tá aqui hoje e poderia tá jogando a final contra o Borussia Dortmund Que o Borussia foi eliminado na semifinal pelo Shakhtar Bom, vocês entenderam toda a história, quem acompanha já sabe Quem não acompanha mano, tá assistindo esse vídeo pela primeira vez Se inscreve que essa é a nossa primeira final de Champions League E vocês sabem que pode ser que seja a última né É, estamos no dia 21, no momento que eu tô gravando esse vídeo é dia 21 Tá, e é o seguinte, eu não sei quantas temporadas mais eu vou conseguir gravar desse Rumo Estrelado Porque o PES 2020 vem aí dia 10 de setembro rapaziada Então até dia 10 de setembro essa série vai terminar Pode ser, eu tava pensando em encerrar, em parar por cima Eu tava pensando em fazer, eu pensei por alguns dias Falei mano, eu acho que vou fazer o último episódio na Champions League Fazer essa final, terminar num clube que eu torço, tá ligado? Eu sou torcedor do Manchester United, sempre falei isso pra vocês E eu pensei em terminar aqui Mas eu não sei, eu vou pensar, eu vou refletir Demorei pra gravar essa final pra vocês, tô aqui gravando hoje Temos 47 jogos disputados na carreira do United 35 gols e 7 assistências Somos um fenômeno aqui na Inglaterra 235 jogos na carreira no total 159 gols e 29 assistências rapaziada Então mano, a gente tem números aqui espetaculares de grandes cracks né Temos as habilidades algumas aqui ó Em 99, jogador tá com 98 de overall, faz tempo que não sobe Estamos buscando o número 100 de overall E tá ali ó, Nando Costa dando entrevista, falando Tá ali atrás do manequim ali ó, sem cabeça né E rapaziada, só vamos Vocês sabem que a gente foi campeão da Premier League Fomos campeão da FA Cup FA Cup né FA Cup É a Copa da Inglaterra Então a gente tem dois títulos na temporada com o United Se a gente ganhar a Champions, conquistaremos a Tripsi Coroa Molecada Então, vamos lá pra essa final Não vou ficar enrolando Vamos lá A gente é mandante do jogo Depois, acabou a temporada Temos dois jogos amistosos com a seleção brasileira E aí eu nem sei se eu posto aqui pra vocês Ou eu pego logo uma férias Acho que eu vou pegar uma folguinha aí aqui da seleção Não sei Vamos pra essa final e vamos ver o que acontece Eu vou gravar essa final inteira pra vocês Sem cortes mano Sem cortes é um jogo só Final de Champions Eu não acredito Eu confesso pra vocês que eu tô nervoso aqui na Vidaial A minha mão começa a suar no controle Porque mano, é a minha chance É a minha única chance De ganhar um título de Champions League no PES 2019 É... A gente tem na Master League Mas na Master League eu não ganhei nenhuma Champions League ainda Então essa pode ser O meu primeiro título de Champions League no PES 2019 E pode ser o único também Porque o PES 2020 tá chegando Eu vou ter que parar de jogar o 19 E mano, essa é a hora Tá ali ó Demos a entrevista Essa pode ser a partida mais difícil das nossas carreiras Mas não estamos com medo Sem dúvida vai ser né O Shakhtar não chegou na final à toa E essa é a grande final Todos vocês sabem o que precisamos fazer hoje Tá aí o nosso capitão Vamos trabalhar duro como um time Porque é assim que vamos ver o nome do time na taça Vamos pra cima deles com tudo Tá aí o vestiário Vocês viram imagens inéditas do vestiário do United E eu quero recorde de likes mano Vamos bater no mínimo 5 mil likes nesse vídeo Você que quer me assistir em qualquer outro episódio de Rumo Estrelato Já me acompanha mais de um episódio Você tem que dar like mano Não é possível A gente sonhou com esse momento rapaziada Vamos lá Tá aí o time do Shakhtar É... Vamos ver os uniformes primeiro Vamos ver se eles vão jogar com o primeiro ou com o segundo Eles tem esse aqui Eles vão jogar com esse aqui que é o segundo Porque o mandante é o United Né? É... Tá Vamos ver o plano de jogo mano Vamos ver como é que tá o nosso time Nosso time tá com o De Gea Diogo Dalot Lindelof Hetsus Luke Shaw Pogba Matik Hoje capitão Tolisso Andréas Pereira Nando Costa E Lukaku Esses são os jogadores que podem entrar pra história do futebol mundial E pra história do United mano O momento é esse A hora é agora rapaziada Olha o time do Shakhtar Tem o Trubin Tem o Orejuela Tem o zagueiro que eu não sei falar o nome Tem o outro Ordets Tem o Lukaku né Na lateral Bom jogador de passagem Não consigo ver ali o O volante Parece que é Marcos Não sei o que O outro também não consigo ver o nome Tá difícil de ver o nome dos caras Tem o brasileiro Matheus E tem o Caio D No banco tem alguns brasileiros né Tem o Maicon Ex-Corinthians Tem o Dentinho também Ex-Corinthians Tem Fernando Atacante Eu não me lembro Da onde é esse Fernando mano Mas tá ali Tem o Zeca Lateral direito também Brasileiro ex-Santos Tem bastante brasileiro do outro lado Mas O brasileiro que tem que brilhar hoje É Nando Costa Hoje é o momento É o melhor Momento da carreira Nando Costa Estamos no auge da carreira Tivemos uma lesão só Essa temporada né Infelizmente acabamos se machucando Em algum momento Mas é isso mano Agora a gente tá no auge Metendo gol todos os jogos Só vamos A grande final Da UEFA Champions League Meu parceiro Tá aí rapaziada Esse é o momento Momento de glória Né Momento espetacular Aqui Que vai ficar gravado Pra todo mundo Que me assistiu Eu sei que muita gente Assiste essa série Almoçando Assiste essa série Jantando né Tem um ritual Eu faço isso Eu assisto Todas as séries De outros youtubers Eu pego como uma Mano Como se fosse uma novela Mesmo pra assistir Como se fosse uma novela Eu tô assistindo todos os dias ali E eu entendo Que tem muita gente Que fez isso Com essa série A série tá chegando Passou dos 80 episódios A minha intenção Era chegar até o episódio De número 100 Mas eu não sei Esse aqui pode ser o último Eu vou pensar bem Depois desse jogo Com a United Eu não sei mano Nando Costa Pode anunciar A aposentadoria Precoce da sua carreira Com apenas 22 anos Não sei Eu não sei O que vai acontecer Vamos Só focar aqui Na final Da Champions League E vamos ver O que acontece Fechou Vamos que vamos Tá aí o Lukaku No centro de campo Ah Nervosismo tem Rapaziada Confesso pra vocês Que tem Vocês sabem que tem Tá ali o Pogba Tá aí o pé do Lukaku Vamos ver se é ele mesmo Não Aí fui eu Aparece o pé do Lukaku Aí eu que dou a saída Tem que ser né Senhora Konami Então vamos rapaziada Tá valendo Partiu O pontapé de início Vamos moleque Tá valendo essa bagaça Começamos 45 minutos Depois mais 45 minutos Pra fazermos história E eu vou falar pra vocês O United é o time Que mais joga bonito No mundo hoje A gente joga um futebol Muito pra frente Toque de bola Tá aí o Nandão Dando o primeiro toque dele No jogo Vamos Nandão Vixe mano Perdi a primeira aqui já Pode dar um contra-ataque Pro time Foi mal time Jogo da Lua Já tá retornando Eu não vou me apavorar não Não vou sair correndo Atrás da marcação Pra não gastar energia Hoje O treinador chegou pra mim E falou Nandão Não quero saber De você passando Do meio de campo Pra trás Seu negócio vai ser Do meio de campo Pra frente E o primeiro ataque Foi do Shakhtar Quase A gente toma um gol Olha isso Olha a jogada do Shakhtar O maluco tocou Esse Lukaku ali Camisa 7 É bom jogador Fez um cruzamento Ia ser um gol De voleio Você é louco Rapaziada 10 minutos de jogo Vamos que vamos O treinador me falou Não passa do meio de campo Pra trás É do meio de campo Pra frente Não quero saber De você Marcando Gasta toda a sua energia No ataque Na finalização Tocando bola Pra frente Bonito E vem nós Com a bola dominada Fazendo o que o professor pediu Já levei uma pancada Já levei uma pancada O juiz não deu a vantagem Ali o certo era dar vantagem Né juizão Olha lá Vai tomar Vai tomar bronco O maluco ali mano Que ansiedade rapaziada Desculpa se eu estiver falando errado Se eu estiver falando demais Não mano Desculpa Mas é a final Eu tô ansioso Eu quero ganhar isso aqui Vocês não tá ligado mano Ih Primeira falta pra gente bater Primeira falta pra gente bater Vai o Pogba Bate melhor O que ele fez Ele tocou Nossa mano Podia ter batido eu Pogba Podia ter batido eu Pogba Boa O maluco desarmou Eu não vou correr atrás de lateral E é isso 18 minutos O tempo passa rápido O tempo passa rápido E por enquanto Nesses minutos Só o Shakhtar chegou no ataque Eu vou me posicionar bem aqui do meu lado direito Foi onde eu faço as melhores jogadas com o time Na verdade eu gosto mais de jogar pela esquerda Mas aqui a gente tem rendido mais né O time tem tocado mais a bola aqui pra gente desse lado Lá do outro lado tem o Lukaku Tem o Lukishaw Vamos Lukaku Tocou de primeira Nandão Tá com a hora dominada Dei o giro Esperei Veio o carrinho Tamo de pé Tamo de pé Vai Lukishaw Olha a bola cruzada Nandão Dominou Bateu Travado na hora da finalização Era a chance mano A primeira chance que eu recebi Vamos Vai vir bola cruzada Vão sair tocando Vão sair tocando Vai cruzar Pogibum Vai fazer o cruzamento Nossa eu tocando Lukishaw no cruzamento Nandão de cabeça Pra defesa do goleiro No rebote Pro gol Do United O gol contra O gol contra do Shakhtar Meu Deus mano O que que tá acontecendo Coitado do cara do Shakhtar mano Meu Deus do céu O que que ele fez E eu acertei uma cabeçada Aqui em uma roupa No goleiro O goleiro deu o rebote E o zagueiro empurrou Contra o próprio gol O que que tá acontecendo Na final da Champions Rapaziada Olha o goleiro O goleiro também bateu roupa hein Mas o goleiro fez O que tinha que fazer Coitado Foi o Kotscholava 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 Sei lá como é que é o nome do menino Eu sei que ele fez uma cagada Meu Deus do céu mano Primeiro ataque De bola aérea do United Conseguimos chegar ao gol 1 a 0 Gol contra Mas a jogada foi minha Cara Eu confesso pra vocês Que eu fiquei com doa do cara mano Fiquei com doa do cara Mas o cara Mas o futebol é assim O futebol Futebol não tem jeito E olha o Nandão Dominou Roubou Saiu o goleiro Acavadinha Não Não burro Não Nandão Foi muito burro Não foi muito burro Agora mano Olha o gol Que eu perdi Rapaziada O Shakhtar Tá nervoso Eu tinha que ter feito Simples Meu Deus mano Meu Deus rapaziada Mão na cabeça Tensão Tensão A zaga do Shakhtar Está insegura Depois do gol Foi o capitão Dos caras Que fez o gol Foi esse maluco ali Mano Foi o capitão Dos caras Que fez o gol Eles estão inseguro A zaga deles Começa a falhar E a gente tem que aproveitar Nandão Nada de perder gol Vem bola do Tolisso Essa bola era pro Lukaku Calma Vai ficar com nós Nossa Os caras não conseguem jogar agora Tolisso Lukaku Nas costas do zagueiro Nandão Limpou Trouxe pra direita Foi travado na hora do chute Mano É o terceiro carrinho Que eu recebo Tomara que eu não me machuque Olha a bola Saiu o De Gea O desespero do De Gea Mano O desespero do De Gea Pra salvar a bola Vamos Nandão Domine na coxa Limpei Passei pelo lateral Joga na ponta Dedo de bico Dedo de bico Toque de bico Diogo Dalô Bola tá com o Nandão Vamos Nandão Lambreta Ai mano Errei a Lambreta aqui Errei a Lambreta Na final não é legal Mas acabou o primeiro tempo Cara do céu Que que é isso mano Que que é isso Gol contra na final da Champions Caramba rapaziada Olha a cabeçada do Nandão Os primeiros 45 minutos Já foram Os primeiros 45 minutos Foram com 61% De posse de bola Do United Demos dois chutes a gol E eles também deram dois Eles poderiam ter saído na frente Mas a sorte Está do nosso lado Pelo menos é o que tá aparentando Nesses primeiros 45 minutos Vamos pro restante do jogo E vamos ver se essa sorte Continua desse jeito Vamos lá Os últimos 45 minutos Mano Não tem como não lembrar Do Santos Do Flamengo Do Havaí Do Beijing Guan Mano Não tem como não lembrar Nesse momento Eu tô sinceramente Pra vocês aqui Mano Não precisa nem fazer gol Não É só ganhar É só terminar desse jeito Se o juiz me oferecesse Pra acabar o jogo Agora eu acabava E vem o Shakhtar Boa Zaga Nossa Zaga tá Fazendo um jogo excelente Joga aqui Pogba Joga aqui Pogba Bola veio no Lukaku Lukaku tocou pro Nandão Nandão tentou levar pra lá Tinha marcação Mano Tá difícil cara Os cara tá me marcando Esse Lukaku ali É bom jogador que tá me marcando Bola do Nandão Pra frente Meu Deus mano Perdi de novo parça Eu tô nervoso rapaziada Eu tô nervoso Tô errando bastante sim Me desculpem Mas vambora Olha a bola pra correria do Lukaku Não vai chegar 57 minutos A pressa é deles A pressa é deles E vai sobrar espaço Pra gente atacar mano Eles vão ter que ir com tudo Pro ataque Eles tem que dar um jeito E aí vai sobrar o contra-ataque Pro Nandão Deitar em cima da marcação Onde tá o lateral esquerdo Os caras Ó Vai sobrar espaço Vai sobrar espaço Andréas Pereira Toquei de primeira pro Matik Essa bola Andréas Pereira Lukaku Matik Olha essa bola Tabelinha linda Pedi Matik jogou Vamos Nandão Vamos Nandão Pra dentro Pra dentro Bagunça Toquei pra trás Pra quem chega Olha o toque de volta Ah mano Não capricha no toque Irmão Assim não Velho Assim não Não era pra mim Eu tava caído Era pro cara ali Mas beleza O tempo tá passando O tempo é contra eles E não contra nós Entrou o Cueva Mano É o Cueva que era do Santos? Será? Não é possível Ó Ó Lukaku joga demais Cabeludo Vai 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 Boa Nandão Desarmou na vontade Na raça Na determinação Bola do Andréas Pereira Vamos Vamos Eu vou tocar e passar Meu parceiro Vou tocar e passar Lukakão Tá com ela Foi falta nele Meu juiz A porrada com meu solta Vai tomar um amarelo O camisa 27 E vamos pra cima Pogba Você bateu aquela Minha vez Irmão Minha vez de bater essa Vamos ver se o Pogba Vai deixar Olha o Lukaku Mano O cara foi no tornozelo Do Lukaku Foi o Maicon Esses Corinthians aí Ó É o Cueva do Santos Mesmo Olha ele ali Com o cabelinho dele Final de Champions O Cueva tá jogando A final de Champions Mano Vambora Nandão Partiu Nando Costa Perna direita Passou da barreira Eu só errei o lugar Não 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 Nossa Eu tô nervoso Rapaziada Eu não tô conseguindo fazer nada Vocês tão vendo Quem viu eu jogar os outros jogos Sabe que a gente não conseguiu jogar nada Mas ok Tem alguns minutos ainda Só espero não ser substituído 71 minutos de jogo O jogo tá ruim Vocês tão vendo Uma partida feia Mas é final de Champions É final de Champions É assim mesmo Vamos que vamos Tentando sempre nos contra-ataques Ajudar o time Pera aí Não erra aí não Não erra no bot não Toca aqui na frente Bora do Pogba Não deu pra mim dominar Olha o Cueva Tá jogando Contra-ataque Vamos Dalo Eu e você Dalo Diogo Dalo foi o cara que mais me ajudou no início no United Ele deu a bola nas costas Mano Ai vambora Vambora Joga na frente Bom passe Correria Nandão Ah tem o zagueiro Vamos Olha o zagueirão Olha o zagueirão O zagueirão tá nervoso Falta apenas 10 minutos Menos de 10 minutos pra terminar a Champions E nós Ser campeão E nós mesmo Eu falo não é falado tudo errado É quebrada Ó De cabeça Bom toque Pro Andrés Pereira Pro Lingard Quer dizer que acabou de entrar Lukaku Nandão Lingard A tabelinha É agora Luke Schau Rolou Nandão Fintou Na hora Tinha dois zagueiros Eu não consegui limpar Vai acabar Não deixa o contra-ataque Agora eu vou marcar Agora eu não quero saber não se vai acabar Vamos pra cima Últimos minutos Ai meu Deus Olha o Shakhtar Tocando bola nos últimos minutos Agora eu não posso fazer nada Boa Chuta o pé pra frente Chuta o pé pra frente De De Gea Pra acabar Acabou Fim de Champions League Fim de Champions League É campeão da Champions Meu primeiro título De Champions League Meu primeiro título De Champions League Na carreira Conseguimos Conseguimos O United Conseguiu Tá aí no andão Correndo É isso rapaziada Era isso que faltava Na nossa carreira Pra ser Melhor jogador Do mundo Apesar de eu não ter jogado bem Afinal Vocês viram Eu não consegui Fazer muita coisa Uma pena Ter sido um gol contra Do coitado Do cara lá Mas olha aí a taça Olha o tamanho Dessa taça Irmão A minha vontade Era encher ela de breja E chapar Tomando dentro Dessa taça Imagina Vencedores da Champions League Manchester United Campeão Da Champions League Com o Nandão Artilheiro Eu tenho quase certeza Que foi o artilheiro da Champions Tá aí a taça Todo mundo feliz Todo mundo alegre Vamos rapaziada É tudo nosso Nada deles E cara É isso aí Queria agradecer Dedicar esse título A todo mundo Que me assistiu A você que tá aí sentado Na frente do seu computador Na frente do seu celular Na frente da sua televisão Né É Gastando o seu tempo aí mano Me assistindo Tamo junto cara Obrigado por você aí Tá curtindo o conteúdo É Pelos likes que vocês já me deram Pelos dislikes também me deram Querendo não também me ajuda Pelos comentários Você que dedicou O seu tempo A assistir essa série A se dedicou A assistir até o último episódio Né Que até agora foi esse E Bom Comenta aí O que que você achou do título É E cara Eu tô muito feliz Acabou tudo bem Tivemos um final feliz Na nossa série né Eu não sei se esse é o último episódio Eu vou deixar meio que aberto Aí no ar Aí não sei se eu finalizo Por aqui Que que vocês acham mano Nandão deve parar por cima Eu sei que é um jogador Muito novo Com apenas 22 anos Isso nunca se viu No futebol mundial Um jogador se aposentar Com 22 anos Mas Eu não sei mano Tendo potencial Pra jogar mais né Eu não sei o que vai acontecer Daqui pra frente É Enfim Campeão Campeão da Champions League Comenta o que vocês acham E é isso Vamos avançar Vamos ver Conseguimos mano Conseguimos o objetivo O que você acha que falta Na história da carreira De Nando Costa agora Ser melhor do mundo Agora eu pergunto pra você Você que tá me assistindo Você acha que com esse título De melhor jogador do mundo Esse título de Champions League Título de Premier League Título da Copa da Inglaterra Tripsi-Coroa Pro United Vocês acham que Nando Costa Consegue ser melhor do mundo Sim ou não E agora rapaziada Será que vem a bola de ouro Não sei Só o tempo dirá Infelizmente eu não consegui Fazer um gol na final Mas eu participei Do lance do gol Fui eu que cabecei a bola Que o zagueiro empurrou contra Quase que ela entra Por minha cabeçada Mas não foi dessa vez Tá aí os melhores Do time do mês De maio Na Premier League Mano Muito feliz rapaziada Muito feliz Somos Conseguimos mano Chegamos no topo Tem mundial de clubes também No final da temporada Agora pra gente Jogar Parabéns Você venceu a competição E agora temos jogos Pela seleção brasileira Mano Acontece tudo tão rápido Já tá na hora de jogar Pela seleção brasileira E tá ali o Nandão Dando naquela entrevista Motivos para comemorar Mal posso acreditar Para falar a verdade É como um sonho Chegar aqui Foi bem difícil Mas quero curtir Esse sentimento Até o próximo Campeonato Acabou Chegamos ao fim Nando Costa Termina a temporada Com sendo artilheiro Da Premier League Da Champions League A China Eu tô louco Mano A hora que eu tô gravando Esse vídeo Eu tô agoniado Pra ver os comentários De vocês O que vocês estão comentando O que vocês estão achando Dessa taça De Champions League É campeão Mano eu queria muito Ter feito um gol na final Eu queria muito Ter feito um gol na final E a pergunta que fica Aqui no final do episódio É o seguinte Vocês acham que eu devo Continuar com a série Ou agora acaba Espero o PES 2020 Outra pergunta também O que que eu posso fazer No United agora Eu já fui campeão de tudo Já ganhamos tudo No United Né Tudo em uma temporada Já sou ídolo mano Já sou ídolo Já ganhei tudo Tripsi coroa Em apenas Uma temporada E agora tem a seleção Dos melhores do mundo Agora tem a seleção Das melhores do mundo E eu estou Entre os melhores do mundo Beleza Já temos Um indício aqui Que estamos Entre os melhores Jogadores do mundo Olha Eu fui convocado Para a seleção mundial Estamos entre os 22 Melhores jogadores do mundo E Cara Info da competição Deixa eu ver a Champions League Rapaziada Ó O mundial de clubes Dessa temporada Né Vai ser Barcelona Yokohama Fluminense Yawali E na outra temporada Vai ser O United Então Se eu devo Continuar no United Para ganhar mundial Se eu devo sair O que vocês acham O que eu faço Do futuro da carreira De Nando Costa Muitas dúvidas Muitas perguntas E eu não sei Se a gente continua Se a gente aposenta Se a gente vai para o mundial Se a gente não vai Deixa eu dar uma olhada Na Champions League Como é que ficou A classificação por gols Vamos ver Quem foi artilheiro Da Champions Quem que é Como que é o nome dele Nando Costa É o nome da fera Mano Artilheiro da Champions League Com sete gols Deixa eu ver Artilheiro de assistências Também Porque eu também Dou bastante assistências Vamos ver É Eu fiquei em quinto Aí eu já fiquei em quinto Colocado com três assistências E aí o cara do Borussia Ali ficou em Em primeiro Bom Fomos artilheiros da Champions Mano Fomos artilheiros da Champions É Artilheiro De tudo que a gente ganhou Até hoje Artilheiro da Copa da Inglaterra Artilheiro da Premier League Artilheiro Artilheiro Matador Metedor de gol Sempre me esperando Em Ronaldo Fenômeno Em Cristiano Ronaldo Que são os dois caras Que pra mim São os maiores Que eu vi jogar E Cara Conseguimos rapaziada Chegamos longe Vamos dar uma olhada No calendário Como é que tá aqui agora Tem a seleção do mundo Tem aqui Desafio da seleção do mundo Que vai ser o jogo Contra o Barcelona E tem o último dia da temporada Eu não sei se eu vou jogar Acho que eu vou jogar Esse último jogo Talvez Será Não sei mano Pergunta Não sei Não sei o que eu faço agora Da minha Da nossa carreira Rapaziada Base de dados Info da competição Por que que tá aparecendo isso aqui Competição Tá Não sei por que tá aparecendo Isso aqui toda hora Mas ok Bom Então tá aí Finalizamos a temporada Com 35 jogos Com a camisa do United 35 jogos não 35 gols Rapaziada Não tô até perdido Tô até perdido mano Tô até perdido Não sei mais o O que pensar O que fazer Eu não sei pra onde ir Eu não sei se eu jogo Se eu não jogo O jogo contra o Barcelona Eu não sei o que fazer Esse episódio Tá totalmente Perdido Mas é o episódio Mais especial de todos É o episódio Que a gente conseguiu O principal objetivo De Nando Costa Na carreira E agora mano É só esperar Deixa eu ver Quanto que é a eleição Do melhor do mundo Vamos ver Seleção mundial Anúncio da convocação Último dia da temporada Né É vai ser só em dezembro O anúncio do melhor do mundo Né mano O anúncio do melhor do mundo Vai ser só em dezembro Aquele mundial A gente vai jogar mundial Nessa temporada Esse Esses times que tá aqui Ó Mundial de clubes Já foi né Esse mundial aqui Já foi eu acho Já foi O Barcelona foi campeão mundial E tá em cima do Fluminense O Fluminense Ganhou a Libertadores E foi pro mundial O Barcelona foi campeão mundial Não é mundial passado Agora o próximo É United Mano É o United E eu não sei Se a gente vai jogar A gente não vai Tô totalmente Perdido Eu vou terminar por aqui Esse episódio É um episódio curto Não tenho o que mostrar Não tenho o que fazer A gente foi campeão Ganhamos toda essa bagaça E agora rapaziada É esperar o futuro Comenta Deixe seu comentário sincero Os seus últimos comentários Aqui nessa série E aí eu vou repensar A partir de agora O que a gente faz Se a gente continua Se a gente continua Eu já falei isso Eu já falei isso Então é nóis Tamo junto Obrigado pelo seu Tempo Obrigado por todo esse tempo Que você tá aqui me assistindo A série se conclui Rapaziada Valeu É nóis E até o próximo Quem sabe até o próximo PES Ou quem sabe amanhã Não sei A gente vai estudar Pelos comentários de vocês Eu vou saber o que fazer Fui Tamo junto Tchau Tchau